Bom dia Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento, nós estamos na semana de Exu, falando sobre Exu durante todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, na webaula e também na prática. Hoje nós falaremos sobre o que é Quimbanda, o que o nome Quimbanda e o que representa Quimbanda dentro e fora da religião de Umbanda. Quimbanda Quimbanda Não importa se é com K ou com Q, a grafia não muda o conceito. Nós temos, por exemplo, escritores que colocam Q falando sobre o Quimbanda africano. Nós temos também com K falando sobre o Quimbanda africano. Você precisa saber qual é o contexto e não a grafia. A pessoa que escreve pode não estar coincidindo com a tua forma de enxergar o nome Quimbanda, o vocábulo Quimbanda. E assim você precisa estar inteirado com o contexto. Quimbanda, lá em Angola, na cultura banto em si, é um agente social, é um médico, é um doutor. A Umbanda, na língua Quimbundo ou Quibundo, é a medicina tradicional. O Quimbanda pratica Umbanda. Então não é como nós fazemos, não é a medicina tradicional ocidental, é a medicina tradicional angolana, que tem anos e anos, já tem milhares de anos sendo praticado. Então o Quimbanda é um agente social que se utiliza de uma medicina tradicional angolana chamado Umbanda. Essa composição, essa medicina tradicional angolana traduz um conceito de que você tendo um problema, ou uma família, ou uma comunidade, tendo um problema, ele possui vinculação com o plano espiritual e o plano físico. E assim as ações a serem tomadas compreende a comunicação com esses espíritos, seja por meio do Quimbanda, trazendo os teus próprios espíritos, os espíritos que lhe acompanham, seus antepassados, os espíritos que ele cuida e traz como forma de tratamento e comunicação com aqueles que estão sendo tratados, curados, atendidos pela Umbanda, medicina tradicional angolana, para serem curados, para ultrapassar esse problema que eles estão encontrando nesse exato momento. Pode ser que uma pessoa tenha um problema de um espírito obsessor. Ele não tem esse conceito do espírito obsessor, porque isso é da doutrina espírita. Ele tem um espírito que lhe incomoda. Assim o Quimbanda toma atitudes, ou seja, ou traz uma entidade para combater, ou utiliza formas mágicas, ou faz ebó, um preparado, uma oferenda, ou traz este espírito para a comunicação, ou seja, existem diversas formas de atender essa pessoa que está passando por um problema, essa família, essa comunidade, quem lhe esteja atendendo. E assim expulsar esse mal e trazer a cura. O Quimbanda é um agente social, é um agente curador, é um doutor, é um médico. Um médico que cura as pessoas por meio da medicina tradicional angolana, chamado de Quimbanda. Não importa se é com K ou com Q, não importa a grafia. Dentro deste contexto, o agente social angolano se chama Quimbanda e pratica a Umbanda. Aqui no Brasil, Quimbanda tem um outro contexto. Por isso é importante saber qual é o contexto. Você está falando de Quimbanda, o agente social angolano, ou você está falando de Quimbanda aqui no Brasil? Quimbanda no Brasil é um culto exclusivo a Exu Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Esta Quimbanda pode ser dependente da Umbanda ou pode ser independente da Umbanda. Como assim? Vamos explicar. A Quimbanda luciferiana não tem vinculação com o orixás. É uma Quimbanda independente da Umbanda. A Quimbanda Xambá não tem vinculação com a Umbanda. Um templo, um terreiro de Quimbanda Xambá não é um terreiro, um templo de Umbanda. Pode ter gira de Umbanda em outros dias, mas a Quimbanda Xambá é tocada especificamente num dia. É muito difícil, eu não encontrei nenhum de Quimbanda Xambá em que tem um outro de Umbanda. É muito complicado tocar as duas formas. A Quimbanda Xambá é uma Quimbanda independente. Tem o Mago Barão, o grande ícone dessa Quimbanda. Tem, procura no Google, você encontra o Mago Barão e as suas explicações, o seu livro sobre Quimbanda Xambá, que traz o conceito de magia universal, vinculação dos Exus com os Daimus. Da mesma forma, a Quimbanda é independente, chamada de Mussurmin ou Mussurumbi. Existe a hierarquia do Triângulo Invertido, Lúcifer, Beuzebú, Astaroth, Assimo Maioral e as hierarquias de Exus logo abaixo, todos eles fazendo o encadeamento de forças hierárquicas. Nós temos a Quimbanda Xambá, a Quimbanda Malei, a Quimbanda Luciferiana, Mussurumbi ou Mussurumim e assim por diante. Muitas Umbandas que nada tem a ver com o culto de Umbanda, com a religião de Umbanda. Algumas Quimbandas têm vinculação com a Umbanda. Quando nós tocamos aqui no terreiro ou no seu terreiro para Exu, nós estamos trabalhando a Quimbanda dependente da Umbanda. É uma Quimbanda em que esta egrégora de Exus está vinculada com um orixá e não com daimons, como por exemplo é na maior parte das Quimbandas independentes. Estão aqui vinculados, fora a Quimbanda Mussurmin que tem ainda o conceito de orixá, com um orixá algum por exemplo, pois na mitologia urbana ele é um irmão de uma das qualidades de Exu, aqui na Umbanda os Exus sempre estarão vinculados com orixás. Existe o conceito do Maioral, existe o conceito de Beuzebú, existe o conceito de Lúcifer, seja ele como um grande da triangulação invertida da mão da esquerda ou não, mas existem esses conceitos também na Quimbanda dependente. Muitas doutrinas têm Exu, Exu Lúcifer ou Lúcifer simplesmente, Beuzebú, dificilmente nós encontramos Astaroth, que é um dos daimons mais encontrados na Goécia. Dentro da Quimbanda dependente, dentro da Quimbanda dentro da Umbanda, quando nós tocamos para a esquerda, Exu Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, nós temos a vinculação com orixás. Nós ainda estamos falando de Quimbanda, mesmo falando de Umbanda. Normalmente, este é o conceito. Muitas pessoas, algumas doutrinas, dizem que Quimbanda ou que Umbanda está relacionado com as Quimbandas independentes. É um conceito destas pessoas, desses autores, desses doutrinadores, e não um conceito geral da Umbanda. O conceito majoritário da Umbanda é que existe as Quimbandas independentes, como eu já falei, e as Quimbandas dependentes. Ou seja, quando toca-se para Exu Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, nós estamos falando de uma Quimbanda, ou seja, de um grupo de espíritos chamados de Exu, que estão vinculados aos orixás e, assim, a lei de Umbanda. Aqui nós entramos no conceito de Exu de lei. Exu e que lei? Exu de lei da Umbanda. Exu de lei de Umbanda. Quando nós falamos de Exu Pagão, é um Exu que não está integrado às leis de Umbanda. Existem Exus que não são de Umbanda. Existem Exus que estão ligados às egrégoras das Quimbandas independentes. E eles não são menores, não são maiores, não são piores, não são nada além de diferentes, porque estão em outra egrégora. Simplesmente isso. Por exemplo, você vai entrar na Quimbanda Xambá, traz o seu Exu Frenteiro, se você já trabalha com um, e sobre Exu de frente, Exu Frenteiro. Você entendeu como eu vim durante os dias dando conceitos para chegar até hoje e para poder falar sobre Exu amanhã também? Se você tem o teu Exu de frente, vai lá na segunda-feira que tem o conceito de Exu de frente, Exu Frenteiro, Exu de trabalho. Ele se apresenta. Quando esse médium quer ingressar numa Quimbanda independente, vamos estar falando aqui, por exemplo, da Xambá, é perguntado para este Exu se ele quer se desvincular da egrégora dependente de Umbanda e passar a participar da egrégora da Quimbanda Xambá. E ele aceita ou não? Se ele não aceita, o Quimbandeiro, dirigente do terreiro, faz a ativação e a entrega de um outro Exu Frenteiro para assumir os trabalhos do médium, que já está integrado à egrégora de Quimbanda, independente, nesse caso, o Xambá. Assim, quando o médium entra, ele faz uma escolha. Quando o médium entra, ele traz as suas próprias entidades. Ao longo do tempo, Caboclo, Preto Velho e todas as outras entidades vêm menos até um ponto que param de vir para trabalhar exclusivamente Exu e Pombagira dentro desta Quimbanda independente, com a feitura e a ativação dentro desta egrégora e o Exu Frenteiro opta por trabalhar ou não. Não querendo, entrega-se outro, ele é ativado e assim esse médium passa a trabalhar dentro da egrégora de Quimbanda independente Xambá com esses conceitos, com a tua vinculação, ou seja, a vinculação daquele Exu junto a um Daimon. Não é melhor, não é pior, é diferente, não há problema nenhum, pois cada ser humano tem a sua opção, tem o seu livre-arbítrio e assim ele trabalha onde o coração dele manda, onde as entidades que lhe acompanham enviam. Mas nesse caso o Exu, ele não aceitou, foi ativado o outro, foi entregue o outro. Como assim a entidade mandou? O plano espiritual sabe o que faz. Não são só os Espíritos que nos acompanham que fazem parte da nossa trama e do nosso enredo espiritual. O mundo espiritual é muito maior do que aquilo que a gente imagina, é muito maior daquilo que nós imaginamos. Quando nós estamos falando da Kimbanda dependente da Umbanda, estamos falando da lei de Umbanda e o conceito de Exu pagão, que é um conceito que não é correto, óbvio. Por que eu vou chamar de pagão? É aquele que não foi batizado, aquele que não está dentro da egrégora. É simplesmente um nome encontrado para dizer que este Exu ainda não faz parte das linhas de trabalho da Umbanda. Só isso. Não quer dizer que ele é um Exu rabo de encruza, ou que ele é ruim, ou que ele é mal. Pode ocorrer alguém da Kimbanda independente ingressar nas linhas de Umbanda e esse Exu necessita da ativação e a absorção junto a uma egrégora da lei de Umbanda. A lei de Umbanda é diferente das leis da Kimbanda independente, como por exemplo da Kimbanda luciferiana, em que o conceito de bem e mal, ou do bom e daquilo que é mal, é diferente do nosso. Não é melhor, não é pior, é diferente do nosso. O nosso é baseado na cultura judaico-cristã, da lei de ação e reação e também da lei do retorno. Aqui em Banda luciferiana tem um outro conceito. O conceito de que você é uma pessoa que tem o livre-arbítrio. E quando lhe retiram esse livre-arbítrio, você não tem toda a capacidade de poder que Deus lhe entregou. E assim você pode fazer aquilo que você quer desde que você tenha uma vontade firme e um desejo operante. Para assumir aquilo que Deus lhe entregou, o seu livre-arbítrio. Obviamente existem consequências, mas não são as mesmas consequências que nós temos dentro da nossa cultura. Da cultura de Umbanda, da lei de Umbanda. É diferente. Só diferente. Só diferente. Nunca melhora e nem pior. A gente tem que respeitar. O respeito é obrigatório para o Umbandista. Para o religioso em si. Entender por que o outro, por que o próximo faz. Por que o próximo cultua aquelas entidades. Por que ele faz isso? Quais são os seus fundamentos? É importante para que você entenda você também. Para que você entenda o que é demanda, o que é Kimbanda, o que é Exu, e que Exu não se restringe ao mundo que nós achamos que existe. É muito maior. E também existem Exus que não estão ligados, nem a Kimbanda independente, nem a Kimbanda dependente de Umbanda, são Exus que não são vinculados a nenhuma dessas egrégoras. Pois a Umbanda não é detentora de Exu. Ela não é dona de Exu. O Candomblé não é dono de Exu. Os Nagôs e Yorubás não são donos do Orixá Exu. Nenhuma religião é dona de nenhuma entidade. Essas entidades se manifestam nessas religiões. Se existe uma religião que é dona de Exu e dona de Pombagira, essa religião está muito enganada. Tem alguma coisa errada nesse discurso. O Orixá, ele não formou o planeta, não formou o universo, como por exemplo na cultura Nagô e Yorubá com Exu e Yangi, ou Yangi, com a pedra laterita, toda a formação do universo. Como é que ele é propriedade de uma religião se ele veio antes disso? Não faz sentido. Exu é anterior a Umbanda, anterior a Quimbanda, dependente ou independente? Como que a Umbanda ou como a Quimbanda pode ser dona de toda a manifestação de todos os Exus? Isso não existe. Entenderam que é Quimbanda lá na cultura angolana é um agente social. Com o quê? Com o quê? O U? Não importa. Isso é bobagem. Tem que saber o contexto. Aqui no Brasil, Quimbanda dependente e Quimbanda independente. Diversas vertentes de Quimbanda independente e todos os seus conceitos. Quimbanda dependente vinculado à Umbanda e algumas doutrinas dentro da Umbanda também retiram o termo Quimbanda e a Quimbanda colocam como Exus que não são de lei e trabalham com Exu Pombagira dizendo que não tem nada de Quimbanda. É só trabalho de esquerda. São conceitos. Aquilo que eu prego e acredito é que a Quimbanda dependente é o trabalho dentro da Umbanda com Exu Pombagira e Exu Mirim e Pombagira Mirim. Essas foram as considerações de hoje. Amanhã nós continuamos falando sobre Exu na nossa semana de Exu. Um grande abraço. Inscreva-se no canal. Comente, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais e até amanhã.